Fudeu fudeu GAIGI!! 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 TAAI! P number! Vai se fuder muleque que é muito burro HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH... Eu não mato ela. Cara, porque eu to contando cara, ta fazendo... Por que você não me deixou passar você bot remedio seu arrombado? E aí Não conseguiu clicar Fudeu, morri Cara, dava CG, mano Sai daí, cara Vai se fuder, Galangela Vai tomar no teu cu Moleque, vai tomar no seu cu Mas foi tu, cara Foi tu, cara